Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo Aqui quem fala é o Evandro Batista Bom, nesse vídeo a gente vai ver como fazer o root no Android Para você ter as vantagens de super usuário Então isso é importante quando você quer desinstalar alguns programas que vêm de fábrica Você precisa ter o root E existem vários tutoriais na internet que ensinam você a fazer o root Tem uns que são muito complicados, as pessoas tem medo de fazer E esse tutorial que eu vou fazer para você agora é muito simples Bom, você vai ter que visitar o site do kingoapp.com Esse endereço que está aparecendo aqui para você E você vai clicar aqui em download para o Windows A gente vai instalar ele no Windows Vamos fazer pelo computador que é mais seguro Ele tem aqui a opção também de você baixar ele direto no Android Mas eu acho mais seguro fazer pelo Windows Porque aí a gente faz pelo cabo USB Bom, acabou o download Então a gente vai clicar aqui duas vezes sobre o ícone do aplicativo Para começar a instalação Vamos permitir Vamos clicar em Neste Aceitar os termos de licença Neste de novo Aqui ele está dizendo que vai criar uma pasta em Program Files Vamos clicar em Neste de novo Neste E deixar marcado aqui Criar um ícone no Desktop E Instal Vamos aguardar o programa instalar E vamos dar um Find Ok, fechando Podemos sair daqui já Bom, aqui ele está pedindo para a gente ativar o modo USB Então eu estou com um tablet aqui O Tab 3 E eu vou conectar então o cabo USB Ao tablet Que é o tablet que eu quero fazer o root Bom, aqui ele está pedindo para a gente deixar o USB de plugin acionado Tá? Marcado Então para isso A gente vai lá no tablet Para a gente mostrar para vocês aqui Como que a gente tem que fazer Tá? E aqui no tablet Então O que que a gente vai fazer? A gente vai Procurar o ícone de configurações Tá? Que é essa roda dentada Ok Vamos rolar a página Até na parte de baixo Vamos clicar aqui em Sobre o dispositivo Tá? E aqui no número de compilação Esse último Nós vamos clicar 7 vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Então agora você pode ver Que apareceu aqui ó Opções do desenvolvedor Tá? Esse menu Ele estava Ele não aparecia antes E agora a gente tem aqui ó Depuração por USB A gente vai deixar marcado Ok? Depois que a gente marcou isso A gente vai voltar lá então No Vamos clicar em OK Agora nós vamos voltar lá No King Ok? Então apareceu aqui ó Ele já reconheceu então o aparelho Tá? E tem o botão aqui Root Vamos clicar então em Root E agora ele vai apresentar então a porcentagem Conforme ele for fazendo o trabalho no tablet Ele vai apresentando aqui pra gente Ok? Bom, então apareceu aqui ó Que foi feito o Root com sucesso Ok? Então a gente já pode fechar essa janela E vamos lá no nosso tablet Bom, e aqui no tablet né Nós temos agora então O King Root instalado Tá? E o Super User Tá? Que é o super usuário Então a gente tendo as permissões de super usuário A gente pode fazer muitas coisas né Que um usuário comum não consegue fazer Ok? Bom, eu espero que vocês tenham gostado Dê um joinha no vídeo E não esqueça de se inscrever no canal Pra ajudar o canal a crescer aí Obrigado